Olá, e se José Eduardo Muniz insistir em pôr a Cristina nas manhãs, o que irá acontecer a Maria Botelho Muniz? Ficarão os três? Há quem aposte que não e que a Maria poderá muito bem ser dispensada. Cristina Ferreira regressou na passada segunda-feira às manhãs da TVI para uma edição especial de boas-vindas à primavera, diz o website da Flash. Ora bem, 21 de março foi segunda-feira, portanto, para escrever este artigo fui ver à website de Zapping TV quem venceu as audiências neste dia. Sem surpresas, verifica-se que a SIC ganhou o dia. Interessante, não? Realmente, a Cristina, em termos de audiências, é atualmente um zero à esquerda. É, de facto, uma tristeza constatar que a presença de Cristina nos manhãs contra a vontade dela aparentemente deu nisto. O website da Flash dizia o seguinte, antes de saber o resultado das audiências em cito. Parece que o diretor-geral da estação de Pé-Luz de Baixo não obdica da ideia de voltar a ter a apresentadora da Malveira no importantíssimo horário das manhãs. Assim, andará a testar as audiências para ter a certeza de que o caminho é mesmo este, ter a dupla que fez sucesso na SIC agora na TVI. Pois, mais uma vez, Muniz enganou-se, mas também, porquê que isso interessa? Já está habituada a perder, por isso, tanto faz como tanto faz. E o que vai acontecer a Maria Botelho Muniz com todas estas mudanças? Ninguém sabe. Diz-se que ela foi de férias, mas há quem diga que foi despachada. Por outro lado, Maria Botelho Muniz escreveu uma mensagem que é um mistério e ninguém consegue decifrar. Diz e cito Sinto demasiado E isso é cansativo O que você acha que ela quis dizer com isto? Será ela mais uma vítima da Cristina? Deixe-nos a sua opinião nos comentários. Muito obrigada por assistir.